Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Novos ministros tomam posse. Lula na Casa Civil, Eugênio Aragão no Ministério da Justiça e Mauro Lopes na Secretaria de Aviação Civil. Presidenta Dilma Rousseff entrega quase 6 mil unidades do Minha Casa Minha Vida nos estados da Bahia, Pará e São Paulo. E veja também, o Governo vai acelerar a identificação de casos suspeitos de microcefalia e o encaminhamento dessas crianças para serviços de assistência social. O Notícias da Semana começa agora. A presidenta Dilma Rousseff deu posse nesta quinta-feira aos novos ministros no Palácio do Planalto. A posse dos novos ministros aconteceu em cerimônia oficial na manhã desta quinta-feira. Assumiu como novo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O procurador de Justiça, Eugênio Aragão, passou a comandar o Ministério da Justiça. Para o cargo de ministro da Secretaria de Aviação Civil foi empossado o parlamentar Mauro Lopes. E o ministro Jacques Wagner, que deixou a Casa Civil, é o novo ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência. A posse coletiva aconteceu aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Em seu discurso, Dilma Rousseff lembrou o papel que os novos ministros vão ter à frente de suas pastas. Sobre o ex-presidente Lula, agora ministro-chefe da Casa Civil, Dilma destacou que os dois vão atuar lado a lado em defesa dos brasileiros e que a experiência de Lula vai contribuir com o governo. Dilma lembrou ainda o papel histórico e a identidade que o novo ministro tem com o país. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade, com a identidade que ele tem com esse país. Conto com a sua incomparável capacidade de olhar nos olhos do nosso povo e de entender esse povo, de querer o melhor para esse povo e também de ser entendido e ele e por ele amado. A sua presença aqui, companheiro Lula, prova que você tem a grandeza dos estadistas e a humildade dos verdadeiros líderes. Prova que não há obstáculos à nossa disposição de trabalhar juntos pelo Brasil. Procurador de Justiça há 29 anos e desde 2004, subprocurador-geral da República. O novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, terá várias atribuições. Entre elas, a de garantir a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. O novo ministro deverá tornar ainda mais efetiva a nossa política de proteção ao consumidor. Deverá dar sequência à valorização das forças federais de segurança e ao nosso esforço de enfrentamento às drogas. Peço que se dedique com determinação ao tema dos direitos individuais. Recomendo-lhe especial dedicação a uma de nossas maiores e mais importantes tarefas neste ano. Trata-se da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Dilma Rousseff ressaltou que a aviação civil tem recebido fortes investimentos do governo federal nos últimos anos e que, à frente da pasta, o novo ministro da aviação civil, Mauro Lopes, vai dar continuidade ao desenvolvimento do setor. Esse é um ministério estratégico em um país com dimensão do Brasil, que depende da infraestrutura aeroportuária para a sua integração, interconexão, troca de bens e serviços e, sobretudo, para tráfego de pessoas. Investimos muito em infraestrutura aeroportuária. Fizemos concessões de seis aeroportos e adotamos novos procedimentos e normas. Com isso, nós mudamos radicalmente o setor. E tenho certeza que vamos fazer a concessão de quatro aeroportos, Porto Alegre, Florianópolis e Salvador e Fortaleza, a iniciativa privada. Durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas, devemos, ministro, garantir que os aeroportos atendam aqueles que vêm buscar no Brasil um momento de muita alegria, um momento também de congraçamento e de paz. Sobre o novo ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Dilma Rousseff destacou a confiança que tem em Jacques Wagner e reafirmou a importância que ele tem dentro do governo. Jacques é fundamental para o meu governo, como articulador, como parceiro para debater decisões e também como bom conselheiro. Depois da cerimônia de posse, o ministro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu manifestações de apoio dentro do Palácio do Planalto e também do lado de fora. E na cerimônia de posse dos novos ministros, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre combate à violação de garantias constitucionais e também democracia e justiça. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff falou da sua indignação em relação ao vazamento de um áudio de uma conversa entre ela e o ex-presidente Lula, agora ministro-chefe da Casa Civil. Dilma Rousseff condenou com veemência a divulgação da gravação ilegal e disse que quando direitos da presidência são violados, a democracia está em risco. Não há justiça para os cidadãos quando as garantias constitucionais da própria presidência da república são violadas. O Brasil não pode, não pode se tornar submisso a uma conjuração que invade as prerrogativas constitucionais da presidência da república, não porque a presidenta da república seja diferente dos outros cidadãos e cidadãs, mas porque, se se ferem prerrogativas da presidência da república, o que farão com as prerrogativas dos cidadãos? Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram a gente para ele. Dilma Rousseff lembrou que para combater a corrupção é preciso respeitar as leis do país. Temos de reafirmar a centralidade dos direitos individuais, da normalidade institucional e da soberania da Constituição. Somente haverá justiça com respeito rigoroso a princípios orientadores de sua execução, em especial a presunção de inocência e o amplo direito de defesa de qualquer cidadão. A justiça, o combate à corrupção, sempre é mais forte e digno quando respeita os princípios constitucionais. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais, e isso eu não me cansarei de repetir, ao direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados e quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Não há justiça quando leis são desrespeitadas. E eu repito, a Constituição aviltada. A presidenta mostrou na cerimônia o termo de posse de Lula, ainda sem a assinatura dela, o que comprova que não houve qualquer tentativa de obstrução à lei, como sugeriu o titular da Justiça Federal do Paraná, após repassar a imprensa Grampo, de conversa de Dilma com o ex-presidente. Eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova ocultar que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura e, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar à Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste Grampo que envolve a presidência da República. A presidenta também disse que vai lutar contra a criação de caos e convulsão social no Brasil depois da manobra cometida nesta quarta-feira. Nós temos de superar os ódios e a atuação daqueles que não têm razão, não estão do lado da verdade e não terão força política para provocar o caos e a convulsão social. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos. E como já havia dito ontem, Dilma Rousseff reafirmou a importância do governo buscar o equilíbrio e a retomada do crescimento da economia. Estamos determinados a promover o reequilíbrio fiscal, a reduzir a inflação com o mesmo empenho que atuamos em favor da recuperação do emprego e da retomada do crescimento. Já no cargo de ministro, o ex-presidente Lula teve os efeitos da posse suspensos de forma provisória por um juiz da 4ª Vara Federal de Brasília. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, explicou que a nomeação de Lula para a Casa Civil não impede as investigações da Justiça. A alegação do juiz que participou de atos contra a presidenta Dilma Rousseff ontem é de que a nomeação de Lula poderia obstruir a Justiça. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apontou que a posse de Lula foi realizada de acordo com a lei e não há desvio de finalidade. Segundo o ministro da AGU, o governo recorreu da liminar demonstrando que não há nenhum impedimento à ação da Justiça. Não existe em hipótese nenhuma o chamado desvio de poder. Desvio de poder ou desvio de finalidade. São expressões sinônimas. O desvio de poder ou desvio de finalidade é justamente um vício que atinge atos administrativos sempre que a finalidade do ato legalmente estabelecida não foi cumprida pelo sujeito que pratica o ato, pela autoridade que pratica o ato. O recurso da Advocacia-Geral da União também questiona a imparcialidade do juiz que concedeu a decisão. Esse magistrado contra o qual pessoalmente nós temos apenas que fazer elogios é uma pessoa que tem exerce a magistratura dentro daquilo que os seus estatutos preconizam, determinam, mas é uma pessoa que tem se engajado publicamente numa militância política em relação ao governo da presidenta de Mouros Sérgio. Ou seja, não foram poucas as mensagens e engajamentos desse magistrado como cidadão, sem sombra de dúvida, na questão relativa a um posicionamento pelo fim do governo da presidenta de Mouros Sérgio. Diante disso, como nem sempre é possível que uma pessoa física se dissocie nos seus papéis e o magistrado também valora no momento em que decide, nós julgamos que neste caso não existe a imparcialidade necessária, objetiva, para que o magistrado pudesse praticar esses atos. O ministro disse ainda que a Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça estudam as medidas que serão tomadas com relação à divulgação nesta quarta-feira de uma conversa telefônica interceptada entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, empossado hoje ministro da Casa Civil. Para Cardoso, a divulgação não está amparada pela lei. O sigilo da chefe de Estado poderia ser quebrado apenas pela Suprema Corte e não por um juiz de primeira instância. Houve uma ofensa direta a direitos não de Dilma Rousseff, mas de um chefe de Estado e de um chefe de governo. Essa é uma questão de Estado, literalmente de Estado. Ou seja, não é uma questão de direito individual só de alguém, é uma questão de Estado. Um presidente da República não pode ter o seu sigilo devassado sob qualquer argumento a não ser pelo órgão judicial competente que é a Suprema Corte. que mesmo a Suprema Corte deveria tomar todas as cautelas para fazê-lo por força da legislação que transforma as comunicações de um presidente da República em questão de segurança nacional. Ele deveria ter feito um expediente próprio, remetido o expediente próprio ao Supremo Tribunal Federal que melhor decidiria sobre o assunto por ser da sua competência. Ao assumir o Ministério da Justiça, Eugênio Aragão defendeu o diálogo e o respeito à democracia como forma de superar a crise política. O ministro disse ainda que não vai permitir o vazamento seletivo de informações em inquéritos da Polícia Federal. O novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, disse que vai defender e proteger a instituição Polícia Federal, mas que não aceitará vazamentos seletivos de informações de inquéritos que serão investigados. Eugênio Aragão também criticou a decisão do juiz federal Sérgio Moro de tornar pública a gravação de uma conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se houve alguma conversa da senhora presidenta que merecesse e realmente parece que mereceu porque deu-se publicidade, atenção jurisdicional, não caberia ao juiz de primeira instância nem sequer aquilatar o valor daquela prova e muito menos dar-lhe publicidade. Deveria, como se trata de uma eventual prova obtida em encontro fortuito, sua excelência, o meretíssimo juiz, deveria ter fechado os autos e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Não o fez. E mais, ainda declarou de público que achava importante que a população soltesse. Ao assumir o cargo do Ministério da Justiça, Eugênio Aragão falou sobre a crise política e ressaltou que qualquer diálogo parte do princípio da igualdade. O importante é que todos sejam tratados igual. Nós estamos numa democracia republicana. Não é razoável que alguns sejam tratados de modo diferente de outros seletivamente. Quase 6 mil casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida foram entregues nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Mais de 22 mil pessoas de quatro estados foram beneficiadas. A pensionista Jusimar Almeida Santos, moradora de Feira de Santana na Bahia, chegou a pagar 400 reais de aluguel. Agora esse valor vai ser economizado. Ela recebeu as chaves da casa própria das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Eu esperei há 13 anos e é muito maravilhoso eu ter conseguido a minha casa. Eu sonhava por esse dia e realizei meu sonho que foi conquistar a minha casa própria. Aqui em Feira de Santana, 1.656 moradias foram entregues nesta sexta-feira. Neste bairro são dois condomínios com 1.116 unidades financiadas pela Caixa Econômica Federal. Em outro bairro, mais 540 famílias receberam as chaves de um empreendimento financiado pelo Banco do Brasil. Os empreendimentos são da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é destinada a famílias com renda de até 1.600 reais. Todas as unidades são divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com pisos cerâmicos em todos os ambientes. Cada beneficiário vai pagar 5% da renda declarada, o que equivale a uma mensalidade entre 25 e 80 reais. Desde 2009 foram contratados aqui em Feira de Santana pela Caixa Econômica Federal em torno de 18.800 unidades, já foram entregues em torno de 15 mil unidades, então tem mais ou menos 3.800 unidades a serem entregues. Mas não foram só os moradores de Feira de Santana que receberam a chave da casa própria nesta sexta-feira. Foram 5.424 unidades em quatro estados. Outro município baiano que recebeu novas unidades foi Itabuna. Em Ananindeua, no Pará, Teresina, no Piauí e Itapeva e Suzano, em São Paulo, também teve entregue de moradias. O governador da Bahia, Rui Costa, enfatizou o papel do ex-presidente Lula na criação de programas sociais como Minha Casa Minha Vida. O Nordeste mudou depois que o nordestino chegou à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A presidenta Dilma Rousseff destacou que mais um grande número de brasileiros estão conquistando a casa própria. Graças ao programa Minha Casa Minha Vida, hoje, mais de 20 mil brasileiros e brasileiras, no dia de hoje, só no dia de hoje, estão entrando na sua casa própria. Conquistas como estas acontecem no Brasil nos últimos tempos, desde o governo do presidente Lula até o meu, todos os dias, principalmente agora que nós estamos entregando 2 milhões e 300 mil casas. Nós já atingimos isso. 2 milhões e 300 mil casas. A boa notícia é que ainda falta entregar e nós faremos isso até o final do próximo ano mais um milhão e meio de casas. A presidenta afirmou que os programas sociais não vão parar e está combatendo a inflação. Esses programas, eles estão mantidos, como eu disse. Mas nós também temos de combater a inflação, porque a inflação prejudica o bolso de vocês. E nós agora estamos já conseguindo dar os primeiros passos para derrotar a inflação. Então eu quero dizer para vocês que a inflação nesse país vai cair. Ela vai cair. Ninguém vai nos impedir de continuar fazendo o Minha Casa Minha Vida nem de combater a inflação. Parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai destinar aos estados cerca de 2 mil reais para cada caso suspeito de microcefalia. A ideia é ajudar nos custos com transporte, hospedagem e exames que possam agilizar o diagnóstico. A iniciativa dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve acelerar a identificação de casos suspeitos de microcefalia, o diagnóstico e o encaminhamento das crianças e famílias para serviços de assistência. Segundo o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, serão repassados aos estados 2 mil e 200 reais por cada caso notificado como suspeito de microcefalia. As notificações, as confirmações não têm ocorrido da maneira celere como seria necessário e nós temos utilizado outros meios e não temos conseguido alcançar aquilo que nós desejamos, então nós partimos para esse esforço último aí de dar um auxílio de 2 mil e 200 reais para poder dar o diagnóstico dessa criança. O que é que isso inclui? Inclui a identificação da criança, pegar, fazer a busca ativa, levar essa criança, pagar a passagem dela, levar para um serviço especializado, submeter essa criança aos exames necessários para poder ser confirmados. Serão investidos mais de 10 milhões de reais para a busca ativa dessas crianças, hospedagem, transporte e exames. Nos casos confirmados de microcefalia, deve ser realizada uma avaliação completa da extensão dos danos. Um laudo que deve ser utilizado no planejamento do tratamento e no processo de obtenção do benefício de prestação continuada, o BPC. A ideia é agilizar o tratamento dessas crianças. É uma urgência, é uma premência humanitária esclarecer o diagnóstico para definir quais dessas crianças são microcefalas, encaminhá-las adequadamente para a atenção tanto social quanto de saúde. E aquelas que não são microcefalas, aliviar o sofrimento e a dor dessas famílias, dizendo, seu filho não é portador de microcefalia e, portanto, ele vai para a puericultura normal. Segundo a ministra do desenvolvimento social, Tereza Campelo, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, deve ajudar na busca ativa das crianças suspeitas de microcefalia e na proteção social das famílias. Com esse conjunto de medidas estabelecidas nessa portaria, hoje, construindo um caminho mais rápido que permita que essa criança, sendo diagnosticada, ela possa passar pelos exames, sendo notificada como suspeita, ela possa passar por exames, confirmando o diagnóstico, ela possa ser encaminhada para um conjunto de outros profissionais que também organizem um laudo mais circunstanciado, levando em consideração o conjunto dos problemas das crianças. A rede de saúde notifica a assistência, a assistência social passa a cuidar dessa criança e dessa família e encaminha para o INSS que vai ter uma fila diferenciada para atendimento. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e na semana que vem Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri